Oi meninas, tudo bom? Estamos aqui para mais um Favoritos. A gente não tem favoritos regularmente no canal, mas quando me dá na telha eu gravo. Sem embaçações hoje, vamos começar falando do meu desodorante favorito dos últimos tempos, esse daqui da Nivea. Tá focado, meninas? Cara, esse desodorante é muito maravilhoso. Eu sempre usei um da Rexona. Eu tenho problema de sudorese. Já fiz, inclusive, um vídeo há muitos anos atrás falando sobre isso aqui no canal. E esse desodorante da Rexona que eu usava é um clinical também. Esse aqui é o Nivea clinical. Só que ele segurava o suor, a subaca e tudo mais, mas o cheiro de maracujá azedo que ficava no final do dia era muito tenso. Só que era a minha única opção, então eu sempre usei ele. Aí eu achei esse Nivea clinical há uns meses atrás na farmácia. Aí eu comprei pelo nome. Eu falei, putz, se é clinical, o bagulho deve ser potente. E realmente, ele segura o suor. Segura um pouco menos que o outro. O outro parecia que, assim, não dava nem pra, tipo, tirar a capa protetora que ele fazia no suvaco pra você não suar no banho. Parecia que não saía de jeito nenhum. Esse daqui sai. Ele faz suar um pouquinho mais, mas ele fica com um cheiro muito melhor. Então eu tô gostando muito mais desse. Tem cheirinho de talco, sabe? De neném. Não fica aquele cheiro de maracujá azedo. Então eu preferi trocar por essa questão. O único problema é que ele tem alumínio na fórmula, né? E aí alumínio não é uma coisa muito boa pra gente colocar no nosso corpo. Meu sonho era usar um desodorante desses Naturebas que funcionassem pra quem tem sudorese. É o meu maior sonho. Se alguém souber, se alguém puder me dar uma dica, eu vou adorar. Segundo favorito, este batom maravilhoso da Nars. Ele é incrível porque, assim, eu amo esses batons de alta fixação. Mas eu também gosto do glowzinho, sabe? Eu gosto de tudo mais natural. Menos mate, mais natural. E esse aqui, ele tem uma textura meio de batom cremoso, meio de gloss, mas ele fixa bem. Esse chama... essa cor chama Roseland. E eu vou colocar as especificações aqui embaixo de qual batom é esse, como vocês encontram pra vender e tudo mais. Eu acho que vende na Sephora. Os produtos da Nars não são baratos, mas eles são de extrema qualidade. E, se eu não me engano, eles não testam em animais. Isso é uma coisa bem legal também. Minha música favorita, sem dúvidas, quem me acompanha no Instagram já sabe, né? Porque eu só coloquei ela em todos os meus stories. É a O.T.W. Do Calides, que é maravilhosa. Tem vários fits nessa música. O clipe é muito cafuna, mas, assim, amo. E é essa música daqui, ó. Sabes que é maravilhosa. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma playlist. Mas só se esse vídeo chegar em 5 mil likes. Minha série favorita foi Riverdale. Gente, Riverdale não é uma série inteligente, né? É uma série bem bobinha, é uma série adolescente. Mas eu não sei que, mano, magia que eles usaram ali me prendeu. Me prendeu demais. Eu amo. Eu amo odiar alguns personagens. Eu amo amar alguns personagens. E... É tudo meio óbvio. É tudo meio... Muito sacado. Mas é maravilhoso. São aquelas séries que você gosta de, sabe, sei lá, se sentir abraçado pela série. Eu me sinto abraçada por Riverdale. Eu amo, amo, amo. Então, se você nunca assistiu, dá uma chance que é legal. No começo você fala, nossa, não pode ser. Você é muito imbecil. Mas aí depois você fala, nossa, é imbecil demais. Mas eu amo. Uma coisa meio Crepúsculo, sabe? Mais um cosmético que eu me apaixonei foi esse perfuminho aqui, sólido. Nem sabia que isso que existia, mas eu achei sensacional. Eu viajei pra Nova York. E aí eu fui lá na Lush, falecida Lush aqui no Brasil, não tem mais. Infelizmente, meninas, não tem no Brasil. Mas entrei lá na loja da Lush e comprei esse perfuminho sólido, que é muito gostoso. Esse aqui é de baunilha. Mas tem vários outros... Eu ia falar sabores. Tem vários outros sabores. É muito gostoso e ele fixa muito, assim. E é legal que você pode levar na bolsa, tal, pra dar aquele retoque, não sei o quê. Muito bacana. Achei muito legal. Muito diferentão. O que eu acho muito legal da Lush é que eles fazem os produtos com ingredientes muito naturais, sabe? E eles também não testam em animais. A gente tem que valorizar essas marcas, gente. Essas marcas são as marcas especiais. Na gringa tá uma febre desses negócios aqui, que são os massageadores faciais, que chamam Jade Roller. Não sei se é assim que é falar, tá, meninas? Mas, enfim, é um rolinho feito com uma pedra, Jade. Imagino eu que se chama Jade, essa pedra. A menorzinha chama Giovanni. Essa aqui chama Cristina. A outra Cristina. Essa é a Cristina, isso aqui é Jade. Eles falam, eles falam que essa pedra promove todo um detox facial, não sei o quê. Eu não sei se isso é real. O que eu sei é que é o seguinte, quando eu vou fazer a drenagem linfática, a moça faz uns movimentos lá faciais na minha cara e que realmente funciona. Dá uma eliminada ali nos líquidos. Dá uma afinada no rosto, inclusive modela a sua cara. Então eu comprei esse negócio aqui pra fazer essas massagens. Massagem facial, qualquer massagem, na verdade, que você faça com amor e carinho na sua pele, vai estimular a sua pele pra ela sempre se manter sovem e tudo mais. Ativar a circulação sanguínea, coisas importantes pra gente se manter vivo, né? E não parecido com uma caveira. Então eu comprei esse rolinho mais com esse intuito mesmo. Não tava esperando nada mágico, sabe? Então eu faço assim, com esse movimento, movimento de drenagem linfática, antes de me maquiar. Eu sempre passo um creminho, tipo um primer de minha confiança, e vou fazendo esses movimentos até chegar nesse ponto aqui da orelha, que é onde tem, acho que, um linfo. É o que eu acho. Não sei, talvez eu esteja falando merda, mas quando a mulher faz a drenagem, ela sempre puxa os líquidos pra cá. Esse pequenininho, não sei pra que serve. Eu uso aqui na olheira, mas talvez esteja errado. Mas enfim, gostei, comprei na gringa, paguei 10 doll. Eu acho que eu mostrei no vídeo de comprensa de Nova York. Mas tem no Mercado Livre, como sempre. Se você tiver uma loja aí que vende um Jade Roller, deixa nos comentários pras meninas saberem. Eu acho que custa tipo uns cento e poucos reais, alguma coisa assim, 150 reais, não sei. Então eu não preciso disso. Eu gosto mesmo, eu gosto de rituazinhos. Isso aqui faz parte de um ritual pra mim, que é fazer a bendita da minha massagem facial diária. Mas dá pra fazer com os dedinhos também, tranquilo, básico. E é um acessório muito bonito, né, meninas? Ai, eu sei lindo. Meu filme favorito foi, claramente, para todos os garotos que já amei. Gente, eu amo filmes adolescentes. Amo, amo, amo. E esse em específico, eu vi A Barraca do Beijo, eu vi aquele lá da Sierra Burgess, She's a Loser. Achei esses legaizinhos e tal, mas tipo, eu achei o Para Todos Os Garotos Que Já Amei, uma comédia inteligente, sabe? Eu achei as piadas muito boas, achei os atores todos muito bons, achei o enredo legal. Era um livro, né, que virou um filme, e eu amei muito. Mas vamos falar a verdade. Vamos para os fatos, vamos falar porque eu amei de verdade. Por causa desse homem, esse homem que está por toda a tela. Esse homem que está por toda a tela, ele é o amor da minha vida. E acredito que seja o amor da sua vida, mas na verdade ele é meu. Então você tem que saber disso, tá? Pra você não se decepcionar, não se frustrar. Ele é meu. E um dia eu vou chegar lá. Um dia eu vou chegar lá. Vocês anotem o que eu tô falando. E é isso, ele é o amor da minha vida. Ainda eu vi esse filme e fiquei chocada com esse rapaz. Chocada. Adorei a atriz principal, adorei. Ela é uma fofa. Mas esse motherfucker Noah Centineo é o cara mais lindo que eu já vi em toda a minha vida. Ele tem um... Não é nem que ele... Tipo... Não sei nem explicar, gente. Ele tem um charme, ele tem uma presença, ele tem um jeito de falar, um jeito que ele... As expressões faciais dele, é tudo perfeito. Ele foi pessoalmente esculpido por Jesus Cristo. Então ele é uma pessoa muito especial. Eu tentei... Tentei procurar filmes, assim, que ele já fez. Eu só achei mais dois. Um deles é muito chato. Nem por ele eu consegui ver. Mas agora, né? Que ele é um ator pop-team, super bombado. Netflix com certeza vai investir na carreira desse rapaz. E vai fazer muitos filmes com ele, se Deus quiser. Meu livro favorito desse mês foi esse daqui. Do O Show. Chama A Jornada do Ser Humano. Foi indicação da minha astróloga. Gente, se rir que é outra coisa, né? Eu tenho uma astróloga pessoal. Brincadeira, gente. Mas enfim. Ela me indicou, ela leu o meu mapa. E lá ela falou... Ela me deu algumas dicas do que eu preciso investir. Ela falou que eu preciso muito investir em autoconhecimento. Acho que todo mundo, né? Mas ela falou que principalmente nesse próximo ano eu tenho que investir em autoconhecimento. Me indicou esse livro aqui. É muito legal. É... Muita gente vai falar... Ai, você assistiu o documentário do O Show. Ela é uma escrota, tá? Olha, gente. Eu assisti. Eu acho que essas pessoas que a gente considera líderes espirituais e tudo mais. Eles continuam sendo humanos. Eles não são deuses perfeitos, sabe? Isentos de imperfeição. Não são. São seres humanos. Erram. Se deixam levar pelo ego. E às vezes eles não pregam exatamente o que eles falam. Mas eu acho que se eles falam belas palavras que podem agregar na minha vida, já tá valendo. E ele falou belas palavras que agregaram para caralho na minha vida. Oxo é top. Pelo menos livros tops. Não sei se ele como pessoa era uma pessoa top. Ele fala se é possível encontrar felicidade na vida cotidiana. Porque, né? A gente tende a ficar muito insatisfeito com as coisas o tempo inteiro. Isso é inerente do ser humano. A gente sempre quer mais e mais e mais e mais. E acha que a vida cotidiana é uma parada muito tediosa. E que são só os momentos especiais que importam. Tipo, ai, vou fazer uma viagem para o exterior e só lá eu vou conseguir ser feliz. Ou, ai, quando eu conseguir alcançar a meta máxima na minha carreira é que eu vou conseguir ser feliz. E você perde toda a jornada, sabe? Você não aprecia os pequenos momentos, o dia a dia, a rotina. E aí ele vai te guiando para você aproveitar cada momento da sua jornada. É muito bacana. O que mais que eu falo? Ai, minha cesta de piquenique! Gente, meu item especial do mês. Aquela é uma nova categoria que eu fiz. Foi essa cesta de piquenique que minha mãe me deu. Eu trabalhei já na loja da minha mãe. Foi meu primeiro emprego, né? Quando eu tinha 16 anos. E essa porra dessa cesta de piquenique que estava lá desde que eu tinha 16 anos. Não foi vendida, tá? Porque ninguém, aparentemente, se interessa por cestas de piquenique. Eu sou uma grande apreciadora de piqueniques. E aí foi meu aniversário agora e minha mãe perguntou. Mano, não sei o que eu te dou. O que você quer ganhar? Eu falei, eu quero a bendita da cesta de piquenique. Até hoje, mãe, eu quero. E ela foi lá e me deu. E por que ela é tão especial, gente? Porque, cara, olha isso! Estou entendendo, ela tem pratinhos. Ela tem garfo e faca. Ela tem abridor de vinho. Mano, tem cinto pra prender o prato, entendeu? Ela tem, ó, saleiro e pimenteiro. Tá aqui embrulhadinho ainda. Tem tacinhas de vinho. Tacinhas de champanhe. E aí, velho, ela é de poá. Ela é a coisa mais linda do mundo. Então, tipo assim, se você é uma grande apreciadora de piqueniques, eu recomendo muitíssimo que você compre uma cesta especial. Pra você, sabe, arrasar nos seus piqueniques. Pra quem quiser conhecer a loja da minha mãe, é uma loja muito legal. É lá na Zona Sul de São Paulo. É, chama Lefrufru. Vou deixar o endereço aqui na tela pra vocês. Uma loja física, não tem loja online. Infelizmente, minha mãe é do passado, entendeu? Ela não assimilou loja online. Mas é bem legal. E tem roupa também. Roupa, coisa de decoração, essas coisas. Bem massa. De acessório, meu item favorito foi essa bolsa da Luiz Vitão. Na verdade, essa bolsa foi meu item favorito desde que eu comprei ela. Porque antes eu pensava, por que diabos uma pessoa compra uma porra de uma bolsa de marca? Igual a todas as outras bolsas, custam um milhão de dólares. Depois que eu dei uma pesquisada e tudo mais, primeiro que assim, em 2016, a Vogue fez uma reportagem falando de uma pesquisa que tinha sido feita nos Estados Unidos, falando que valia mais a pena você investir numa bolsa da Chanel financeiramente do que num imóvel. Porque uma Chanel valorizava tipo 70% ao ano. Então era um investimento mais seguro você comprar uma bolsa da Chanel do que investir num imóvel. Aí quando eu fiz essa matéria, eu falei, o quê? Como assim? Então, essa matéria me fez pensar diferente. Eu falei, bom, é realmente um investimento financeiro. Aí um dia, quando eu já tinha minha graninha reservada ali, porque minha vida sempre foi questão de sobrevivência. eu ganhava dinheiro, gastava tudo em comida, aluguel e não sobrava nada. Aí quando começou a sobrar um pouquinho pra eu fazer coisas pra mim, eu falei, quer saber, eu vou entrar numa Luiz Vitão. Porque a Luiz Vitão sempre foi a que eu mais gostei. E aí, entrei na Luiz Vitão, eu vi a qualidade da bolsa e eu falei, viado, não é igual as bolsinhas que eu compro na, sabe? Numa loja de departamento, que custa 100 reais. A bolsinha que custa 100 reais, eu vou usar por um ano, dois anos, e ela vai apodrecer. Apodrecer vai descascar, vai zoar. Isso aqui é uma joia que vai durar pro resto da minha vida e pro resto da vida das minhas filhas, netas, e vai passar de geração em geração. Porque isso aqui é um item de qualidade. E é um investimento financeiro mesmo. Se você não... É melhor você gastar dinheiro e comprar tudo em bolsa e deixar guardado na sua casa, do que investir na poupança. Porque realmente rende mais do que a poupança. Então, assim, comprar um item de qualidade é um negócio muito legal porque, óbvio, né? Se você tem a possibilidade, faz muito mais sentido do que comprar 100 bolsinhas, sabe? Podres que vão se desfazer. Isso aqui vai durar pra fucking sempre. É outra coisa, juro, é outra coisa. E eu acho ela muito linda. Eu também nunca me identifiquei muito com bolsa de marca porque, enfim, os modelos eram muito sérios. Aí as marcas começaram a se reinventar. Essa aqui é uma mochilinha, tá ligado? É uma coisa que eu uso muito. Mochila é a coisa que eu mais uso. Só que é uma mochila chique. Eu me sinto de uma garota empresária, foda, sabe? É gostoso, sabe? É gostoso se você puder se presentear com uma bolsa dessas. Cara, vale a pena. Vale a pena porque realmente é um item durável e sustentável também. Eu entendi por que pessoas compram bolsas de marca. Eu, né? Vou me ater a essa daqui. Eu tenho mais uma. Vou me ater a essas duas, entendeu? Aí depois eu comprar meu apartamento, meu carro. Aí depois eu penso nisso. Mas eu comprei duas bem, sabe, usáveis. Que não são coisa da moda, sabe? Que são itens que eu vou usar realmente pra sempre. E é um puto investimento financeiro. Já falei isso várias vezes, né? Mas realmente, realmente. Bem bacana. Adorei. Nota 10. Minha peça de roupa favorita foi essa jaqueta de couro da Carol Farina. Não é de couro de verdade, é de couro fake. Bom, não posso falar nada, né? Porque aquela bolsa ali, ela é de couro. Mas eu sou contra usar coisa de couro. Tô sendo hipócrita, tô sendo hipócrita. Mas enfim, no que eu posso consumir sem couro, eu prefiro. Mas enfim, tenho duas bolsas de marca que são de couro. De resto, não tenho mais nada. Mas enfim, continuo sendo hipócrita. Essa jaqueta é da Carol Farina. Uma jaqueta muito linda. Veste muito bem. Uma jaqueta também atemporal. Eu tô preferindo investir realmente em peças de qualidade, duráveis, atemporais. Que, sabe, peças básicas que vão combinar com tudo pra sempre. E essa jaqueta é uma delas. A modelagem é linda. E eu adorei muito. Foi um presente. E a Carol Farina é demais, gente. Ela é maravilhosa. Ela é uma empreendedora jovem. Ela desenha as próprias roupas. Ela vende online. Ela faz, sabe, tudo ali na raça. Tá de parabéns. Meu Instagram favorito foi o da Sarah Ribeiro. Que é a astróloga que fez meu mapa astral. Ela é maravilhosa. Ela dá várias previsões lá no Instagram dela. E ela é super gente como a gente, sabe? Ela é muito real. E eu gosto muito de assistir os stories dela. Além disso, ela dá outras dicas meio esotéricas. Tipo aromaterapia. Dicas de cristais. Que, sabe, te beneficiam de forma X ou Y. Então ela tem dicas gerais muito legais. E ela fala muito bem sobre a astrologia. Inclusive, recomendo muitíssimo. Se você estiver procurando alguém pra fazer ser uma pastral. Pode confiar nela que ela é top. Meu restaurante favorito foi o Quinchu. Já é meu restaurante favorito, na verdade, há um tempo. Eu sempre posto eles. Porque é, de fato, um restaurante maravilhoso. Fico em Pinheiros. É um restaurante vegetariano. Mas não é um vegetariano só tipo de coisa muito natureba. Sabe? Eles fazem bastante fritura. umas coisas bem gordas, assim. Bem gostosas. Então é uma variante legal, assim. Se você é vegetariano e está enjoado de comer sempre as mesmas coisas. Eles fazem um estrogonofe de cogumelo. Que maluco do céu. É muito bom. O menu de almoço deles, pra mim, é fantástico. Eles têm vários petiscos também bem gostosos. Os drinks são incríveis. O ambiente é mó gostoso. Vale muito a pena, sabe? Vale conhecer. Até pra quem come carne, vocês vão gostar. Porque o sabor é especial. E eles estão de cardápio novo agora. Perfeitos. Parabéns, Kinsu. Parabéns a todos os envolvidos. E por último, podcasts. Podcasts têm sido também minha forma preferida de consumir entretenimento. É, porque eu tô sem tempo, né? De viver, basicamente. E aí, podcast é bom que você tá tomando banho. Você tá se maquiando. Você tá lavando louça. Você tá arrumando a casa. E você não precisa ficar prestando atenção no visual. É só aqui no áudio. E eu me dou muito bem com essa forma aí de comunicação. Eu amo os podcasts da Flávia Melissa, já falei. Mas esse mês eu vou indicar do Dr. Duprá. Dr. Duprá é o médico que operou as minhas tetas. O meu nariz, ele é o médico que eu mais amo, mais confio. Acho ele foda. E a gente gravou um podcast juntos. Inclusive, ficou muito legal. A gente falou sobre ser influencer e tudo mais. Falou sobre religião, sobre feminismo, sobre sexo, sobre a porra toda. Vou deixar o link pra vocês aqui na descrição. E ele tem vários outros podcasts muito legais com convidados. Ele sempre chama alguém pra debater algum assunto. Ele fez um podcast muito legal falando sobre ovário policístico, anticoncepcional. Eu até decidi parar de tomar anticoncepcional. Agora eu tô me consultando também com uma ginecologista foda. Nossa, médico favorito do mês. Minha ginecologista nova. Ela é incrível. Depois eu vou contando nos stories como é que tá sendo toda essa... Esse novo relacionamento com essa mulher mágica. Mas ela realmente também me recomendou cortar o anticoncepcional da minha vida. E é isso, gente. Era isso que eu tinha pra falar hoje. Espero que vocês tenham gostado desse favoritos do mês. Contem se vocês gostam desse tipo de vídeo. O que vocês querem ver aqui no canal? Aquela coisa de sempre, né? E dá um like que é muito importante pra Zofana. É muito importante mesmo. É assim que a gente aparece lá nos... Sabe? Na tela de início do YouTube. Quando você abre o YouTube lá, loga com o seu e-mail e vê os vídeos assim, tipo, recomendados pra você. É assim que eu apareço lá. Então me ajuda a aparecer lá. Eu quero aparecer lá. E eu estou admitindo isso. Obrigada. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, que isso também é importante. Um beijo no coração. Paz de Cristo a todos. E a nós que vou, hein? Hum, hum, hum. E meu meme favorito foi o mini boi. Boi, boi, mini boi, boi, boi. Boi, boi, mini boi, boi. Olha o mini boi, olhando o mini boi, mini boi. Olha o tamanho do mini boi.